Olá, nós viemos à unidade hospitalar do município de Humaitá. Esperamos que você não precise vir aqui em caso de emergência e de urgência jamais. Mas caso precise e procure a nossa unidade, nós temos aqui uma informação importante para você ficar ligado que nos acompanha na rede social. Nós recebemos a informação de que as pessoas chegavam, a unidade que está em obra, chegavam e não tinha nenhuma sinalização. Tipo essa daí, atenção, entrada hospitalar. Isso foi colocado agora de manhã, nós registramos agora há pouco para que você possa ficar mais bem informado. Então você chegava aqui, olha, urgente. Meu Deus, eu estou doente, preciso de atendimento médico. Vou chegar aí, tu chega a porta que vai ser utilizada para esse serviço. É essa aqui, ó. É essa aqui. Então tem um bloqueio aqui. Mas aí na hora da agonia, como é que você vai saber? Onde é a entrada? Lá está fechado. E aqui que a entrada está fechada, só resta a emergência. E agora que eles estão colocando uma sinalização, porque a gente fez a reclamação, não sabia. Eu, por exemplo, cheguei aqui à noite e não sabia para onde ia. A entrada aqui, provisoriamente, é aqui, no local da emergência. Eu não sabia, você não sabia, mas agora você está sabendo. Então, muitas vezes, a falta de informação provoca uma situação constrangedora entre a pessoa que chega adoentado e quem vai atender. Aí existe discussão que deveria ser evitada por uma simples placa. Só avisar, a entrada provisoriamente é por aqui. Ficou ligado? Ficou informado? Então nos siga na rede social, porque aqui a notícia é de verdade.